Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Will's e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e episódio da nossa série de Minecraft Sobrevivência Estamos aqui no segundo vídeo, já na versão 1.18 do Minecraft Se você não assistiu o nosso episódio passado, onde nós atualizamos o nosso mundo E eu desvendei um dos principais mistérios da atualização, passa lá pra acompanhar e hoje chegou a continuação Então, rapaziada, o esquema é o seguinte, no episódio passado nós pegamos e visitamos um dos novos biomas, que é a Caverna Profunda E também o Bioma Exuberante, galera Porém, dessa vez a gente não conseguiu encontrar as Cavernas de Espelotemas e nem as Novas Montanhas Então tá lá pessoal, chegou a hora da gente pegar e tentar encontrar essas Cavernas de Espelotemas Mas pra gente conseguir fazer isso com exatidão, o que eu vou precisar fazer? Em busca daquele item secreto muito legal, que é o que galera? Abriu o baúzinho aqui, ó, o caldeiro, a lanetinha, vou guardar um pouco desses lixos aqui dentro E um bloquinho pessoal de cascalho Inclusive pessoal, falando sobre o bioma de dripstones A gente montou aqui na nossa série, na versão 1.17, uma mega farm colossal de dripstone aqui debaixo da terra, tá? Na verdade você conseguia pegar dripstone porque em alguns locais das Cavernas até que tinha alguns dripstones gerados Mas não em grande quantidade Caraca, travou de novo aqui a máquina, véi Mano do céu, olha aqui galera Cara, cresceu, olha o tanto de dripstone que cresceu aqui e emperrou a máquina de novo Tá acontecendo alguma coisa que a máquina de baixo tá fazendo emperrar aquelas dripstones aí Todo o sistema trava e nada mais anda galera, olha que loucura mano Será que eu consigo acionar essa máquina de novo? Eu não consigo acionar ela Opa, olha lá, acionei a máquina e já saiu quebrando tudo, véi Top demais, ó Agora vai passar fazendo a segunda quebração E tudo isso aqui pessoal, nós montamos na versão 1.17 dessa atualização, beleza? Deixa eu ativar a máquina de baixo também, 1, 2, 3 e foi Aê galera, olha Rapaz, olha o tanto que essa farmzinha é eficiente galera, ela literalmente quebra tudo e gera pra gente um montão de dripstone Na realidade essa aqui é a melhor farm de dripstone que você consegue fazer no Minecraft Porque ela tipo, mano, gera muito O problema dela só é que ela tá travando Mas isso se deve ao fato, acho que da renderização da chunk né Que às vezes a chunk desrenderiza e a máquina trava, mas enfim Tem gente que não acredita no poder dessa farm galera Olha o tanto de dripstone que eu já tenho mano Olha só, praticamente já lotei um baú duplo de dripstone e ainda tem um monte Temos um montão de dripstone galera Se você quer aprender como fazer uma farm dessa daqui, passa no videozinho aí da nossa série survival Que você vai aprender como fazer essa belezura Mas o episódio de hoje é pra gente pegar e explorar mais ainda nossas cavernas Atualização 1.18 e pra isso vamos ter que encontrar uma das cavernas de dripstone galera Falando nisso, bora naquela passadinha rápida, naquela farm de quarts que a gente tinha feito Quarts não, ametista Que nós fizemos aqui no canto ó, se eu não me engano deve ter tudo crescido já hein Ou não, na verdade nem cresceu os cristais aqui direito, acho que nem deu tempo de carregar a região aqui ó Mas cara, essa farm de magia que eu fiz aqui ficou muito bonita de longe velho Parece que eu escavei um mega geodo gigante aqui na terra, ficou muito legal Mas enfim rapaziada, uma das técnicas que você tem de conseguir localizar essa caverna de dripstones É você simplesmente andar pelas cavernas e tentar procurar elas Ou você consegue usar aquele sisteminha de composteira aqui que você enxerga debaixo da terra E tenta localizar dripstone em algum local né Você joga a composteira, entra aqui dentro, joga o cascalho e pimba Ah, os caras consertaram esse bug velho Deixa eu fazer brincadeira comigo, mano Os caras consertaram o bug de glitch de x-ray galera É sério isso, é verdade cara Eles consertaram, meu amor, já quei esperta Então não tem outra alternativa velho, já era Caraca, é sério que os caras fizeram isso com nós galera É impossível, mano Os caras aí corrigiram o nosso bug preferido É rapaziada, então não nos resta outra alternativa A não ser pegar e cavar pra baixo Pra tentar localizar essas cavernas de dripstones Será que tem alguma caverna de dripstone aqui perto da minha base? Ô produção, até agora eu não acredito que isso aqui aconteceu velho Os caras simplesmente arrancaram o nosso bug de x-ray É sério isso aqui produção? É sério galera A não ser que eu jogue o cascalho e tente enxergar rapidamente aqui ó Ah, dá pra ver só um tiquinho da caverna galera Mas é muito pouco Tem que ser muito rápido pra conseguir enxergar alguma coisa aqui galera Pessoal, tô escrevendo o seguinte Bora cavar pra baixo e vamos ver aonde nós vamos parar Estamos literalmente, pessoal Aliás, por que eu tô cavando pra baixo aqui? Eu podia muito bem explorar uma região nova né Porque na realidade perto da nossa base não tem tanta região assim Pra ser explorada Só abaixo da bedrock, não tem graça Então é só pegar e dar aquela façada bem grande Pra poder chegar e conhecer novos locais A gente aproveita até de quebra e conhece também o novo bioma de montanhas né rapaziada Bora ver então como que vai ficar aquela geração de mapas Na geração antiga de terreno Bora seguir reto explorando Rapaziada, chegamos aqui a uma região tanto quanto diferenciada Eu acho que nós já adentramos as montanhas novas viu Porque esse terreno aqui é um tanto quanto diferente É um terreno meio alto assim, não sei Ó, as montanhas gigantes Eu acho que a gente já chegou hein pessoal Caraca, até que a transição de atualização dos biomas tá boa cara Olha aqui mano Eu acho que isso aqui é coisa nova É atualização hein E é mesmo cara Olha o tamanho dessa montanha Isso aqui não tem na versão normal não Cara, até que a atualização aqui das montanhas ficou boa na versão aqui na atualização Tipo, não gera tanto buraco ou tanto defeito nas chunks Ficou legal, gostei E rapaziada, temos aqui então a primeira vista O primeiro bioma da versão 1.18 Na verdade é a primeira geração de terrenos dessa nova atualização Demorou muito encontrar um novo terreno Olha que bacana esse bioma de planície Que na verdade não é um bioma de planície É um bioma agora todo cheio de montanhas, de coisas desrelevantas Acabei de inventar essa palavra galera Mas enfim ó Como vocês conseguem ver aqui pessoal A geração de terrenos foi um pouco mudada Ela tá um pouco mais realista do que ela era antigamente E inclusive a gente consegue notar coisas interessantes como mega montanhas Esses biomas e coisas do tipo galera Mas enfim, em resumo da obra Eu preciso agora localizar as cavernas de dripstone E também conhecer um pouco mais dos nossos novos biomas né A parte mais ruim é que a gente fica andando a muita distância Pra conseguir encontrar esses biomas novos Porque de fato tem muito bioma já antigo Renderizado no nosso Minecraft Então de fato cara É importante começar uma série do zero em mapa zero Porque cara, tem muita coisa aqui ó A não ser que eu renderize Eu delete todas as minhas chunks antigas do meu survival né As chunks que eu explorei Mas que eu não utilizo Mas eu preciso parar pra pensar um pouquinho Como que eu vou fazer isso sem danificar o nosso mapa Mas galera, olha que bacana galera Essas montanhas gigantescas Tudo isso aqui Na verdade essa aqui nem é a maior montanha que nós temos tá Existem montanhas bem maiores nessa atualização Mas por enquanto nós não encontramos nenhuma delas Pessoal, olha aí, acabamos de encontrar aqui uma boca de caverna Da versão 1.18 E logo lá embaixo galera Olha que legal mano Olha o tamanho desse paredão de rocha E não só isso galera Aqui embaixo ó Já começou a ter algumas flores ou folhas Vou pegar aqui um pouco de tocha A gente começou a ter pessoal Olha aqui, olha que bacana Algumas flores de planta exuberante Da caverna exuberante Muito legal Mas é isso que a gente explorou Pra encontrar as cavernas de dripstone galera Galera, essa geração de rio Entre as montanhas Uma das coisas mais lindas dessa geração Olha isso aqui velho Caraca mano Gerou um iglu dentro da montanha Mano, isso aqui é uma coisa muito tipo Diferenciada, estranha Inclusive aqui embaixo tinha um alçapão Não tinha? Eu acho que aqui embaixo tinha uma passagem secreta Olha, tá coberta de água galera A passagem secreta ó Tá coberta de água E se eu não me engano lá embaixo A gente consegue encontrar um aldeão Vixe, mano Tá coberto de água Literalmente isso aqui Não vou entrar não Perigoso, perigoso Mas cara, olha que lugar mais lindo isso aqui ó Com essas montanhas de gelo Esses pinheiros aqui do lado E tudo mais Cara, muito legal essa geração de cavernas nova Pessoal Tá literalmente dando o que falar Essa nova caverna da versão 1.18 Rapaziada, eu me enfiei aqui numa gruta E olha que bacana Dentro dessa gruta Nesse rocheiro Tem muita grama Ou seja Como se a vegetação natural Tivesse entrando por de dentro Dessa grutinha Nessa montanha Galera Isso aqui na verdade Se eu não me engano São aquelas cavernas de espaguete Ou de macarrão Que ela vai meio que se adentrando Dentro das montanhas E vai te levando Para as profundezas aqui Da versão 1.18 Agora para onde ela vai me levar Caraca, mano Opa Opa Espera aí Deixa eu só me confirmar Onde é que eu estou indo aqui Galera Olha que bacana, velho Acabei de encontrar logo de cara Os nossos espelotemas Será que essa caverna de espelotema Aqui é grande, galera? Olha que bacana Se eu vier aqui embaixo E quebrar o espelotema Perfeito Derruba tudinho na gente Olha o dano Olha o dano Eita, tomei dano Mas eu não morro Porque eu sou imortal Eu estou usando roupas especiais Galera Olha que legal Essa caverna de espelotema Pessoal Encontramos aqui A nova caverna de espelotema Da versão 1.18 Galera Muito legal Será que eu vim mais para cá? Tem mais espelotema para cá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui De relance aqui Tem mais Olha, galera E não é que é mesmo Encontramos aqui Não só uma caverna de espelotema Mas toda uma região Que gera espelotemas Aqui da versão 1.18 Bem interessante Agora Andar nessas cavernas aqui É uma coisa bem de louco, né? Porque tipo Você fica perdido fácil, fácil Galera Elas são muito labirintosas É muito estranho elas O formato delas aqui Mudou pra caramba As cavernas do Minecraft Pessoal Olha o tamanho Dessa cavernona Que isso, velho Chega até a bedrock Da bedrock Aqui do Do Bistronkaves, velho Um piscinão de lula, galera Flutuante Aquelas cavernas Aqueles lagos Que ficam em partes mais altas E acaba gerando aqui Esses negocinhos Que eu esqueci o nome Que é os aquíferos submersos Olha que legal Deixa eu tomar aqui A posição Zivisa Noturna Pum Agora eu tô enxergando Inclusive tem diamante Dentro da água Isso aqui é novidade pra mim Diamante dentro da água Caraca, muito legal Mas olha isso aqui, galera Olha que bacana Esse aquífero aqui Essa banheirona gigante De água Uh, rapaz Olha aqui as cavernas profundas Cheia de dripstone também Deixa eu chegar ali no cante Pra gente dar uma bisbilhotada De longe aqui, ó Caraca, pessoal Olha que legal Aquela cachoeira de água Naquela piscinão de água gigante Olha o tanto de espelotema E tem um creeper gigante, velho Vou derrubar esse milhante aqui Vai pra lá Eita Aqui presente o espelotema aqui, ó O espelotemão Esse aqui não é um espelotema simples É um formato de bloco de espelotema Que gera um mega espelotema gigante Tipo aquele ali, ó Você tem os espeloteminhas E os espelotemões Mas enfim, rapaziada Olha que legal Essa nova geração de espelotema E pior, mas tipo assim É a parte mais legal Que ela tá gerando Entre as duas cavernas, né Que é a caverna normal E as cavernas profundas Gostei muito Eita Mano, ficou fundo a atualização, né Olha o tanto que eu desço Tá aparecendo até o Nether Isso aqui Olha o tanto que eu desço, galera De tão profundo que tá essa atualização Eu posso simplesmente vir voando aqui, ó E pegar diversas alturas, mano E pior que eu não chego nem perto Do topo aqui do Overworld O que é isso aqui? Pra onde que eu vou? Eita, pega, velho Cara, e pensar que eu tô na altura 30 aqui, galera Eu tô na altura 30 E ainda tem mais esse tantão de caverna pra descer Isso aqui antigamente era tudo void Hoje em dia agora é tudo caverna cavernosa, galera Top demais, meus amigos Mas enfim, meus amigos Quero saber de vocês agora O que vocês estão achando Dessa nova atualização Se vocês já estão jogando nela Deixem os comentários aí Qual que foi a coisa que você mais gostou Nessa atualização Das montanhas E das cavernas Mas enfim, rapaziada Bora sair daqui E bora em busca de montanhas Pra conseguir dar aquela bisolhada Na atualização Eu não tô gostando muito aqui Da Sunseed, não, cara Porque pra onde eu vou Eu só vejo montanha Opa Opa, um experimento novo aqui, ó Eu só vejo montanha De pinheiro, velho Eu quero conhecer as novas montanhas Do Minecraft Não de pinheiro Mas olha que legal Acabei de topar com uma árvore exuberante E pelo que eu conheço Aqui embaixo dela Tem esses blocos de raízes, tá E essas raízes Leva você até a caverna exuberante Propriamente dito Então se eu cavar aqui pra baixo Com certeza Uma hora ou outra Eu vou estar chegando Nessa caverna exuberante Se vai demorar, não sei Mas uma hora ou outra A gente chega Bora cavar pra baixo Pra conferir Cheguei, rapaz Olha Que bacanudo, rapaz E tal Acabamos de encontrar A nossa caverna exuberante De forma natural Bem simples de achar Ah, e tem peixinhos Aqui dentro também Olha que legal Nossa, mano Aqui tem mais peixes Do que no bioma de corais Olha que legal E fica bonitinho É como se fossem peixes Que nascem dentro Do, sei lá Da montanha Das arquíferas Fica legal Pelo menos é Criaturas vivas Que vivem aqui, né Bem interessante ter peixes Que gostaria dessa ideia, cara Olha, tem muito peixinho Na verdade aqui embaixo Porém, rapaziada Com tudo, no entanto Tá lá Isso aqui a gente já conhece Que é os biomas de Lost Caves Bora pegar Voltando agora Pra nossa barra Ah, ali, ó Aquilo ali é a raiz, né Que delimita Onde é que é a saída Porque tem várias raízes, ó Beleza Faiou aqui Faiou aqui Faiou aqui Ixi, que salzão mais bonito, véi Bora voltar, galera Olha Olha que rochedo Olha Que isso, véi Azul rosa Azul rosa E, meus amigos Cá estamos de volta No nosso vilarejo dos pinheiros E vocês acabaram de conhecer Basicamente Todos os novos biomas E a nova geração De terrenos Do Minecraft 1.18 Rapaziada Meus amigos Tudo isso que vocês acabaram de conhecer Faz parte da atualização Das cavernas E das montanhas E agora, meus amigos Quero saber de vocês O que vocês acharam Dessas coisas Que chegou no Minecraft 1.18 Se vocês já criaram Um mundo do zero Pra conseguir explorar Toda a atualização E a fim de simbolizar Esse novo update Eu vou começar A pessoa construindo Uma estátua, tá Eu vou pegar aqui Alguns blocos de pedra A gente vai ter a pessoa Montar uma estátua Que vai simbolizar aqui A atualização 1.18 E o início, rapaziada De mais uma nova era Aqui no nosso mapa Vou pegar um pouco de pedra Um pouco de andesito Vou converter nosso andesito Em andesito polido E fechou, rapaziada Essa nossa estátua aqui Que vai ser a estátua Do poder A estátua da força Eu vou estar fazendo ela Logo aqui no nosso porto Beleza? Então vou simplesmente Pegar aqui E começar a pessoa A montar aqui A base da nossa estátua Que vai ser uma base Aqui de quatro blocos Basicamente, amigos Da forma que vocês Estão vendo aqui, ó Vamos então, galera Começar a levantar aqui A nossa estátua Da mão poderosa Bora lá E rapaziada Terminei aqui então De fazer a nossa estátua Da força A estátua que representa A construção A mão de obra O Minecraft, rapaziada A estátua que representa O Minecraft aqui No nosso mapa E a estátua também Que vai dar início A uma futura E talvez Nova jornada Que depende de vocês, galera Em resumo da obra, meus amigos Quero saber agora Nesse vídeo O que vocês esperam E querem Para a nossa série Survival Minecraft 1.18 chegou E temos muita coisa Para fazer Muita coisa Para explorar E tudo isso Depende de vocês E nos comentários E rapaziada Basicamente Essa daqui É a nossa estátua Da força É uma mão Que literalmente Segura uma picareta De pedra No Minecraft Olha que estátua Mais linda, galera Essa estátua aqui Literalmente Representa o Minecraft Pessoal Amigos Olha isso aqui Olha o desenho Dessa estátua Vai falar que não ficou top demais Aquela estátua ali No meio da vila É a estátua na força É a estátua que representa tudo E ela não só representa tudo Mas ela também, pessoal Vai ser a estátua Que vai guardar A nossa picareta Da série Olha lá, rapaziada Moldura aqui na nossa mão Vou colocar a moldurinha Exatamente aqui No meio da estátua Se vir que ela não tem meio, né Mas tanto faz Tanto fez E vou colocar a nossa picareta De naderita aqui dentro E olha lá, rapaziada Está na mão Esse aqui Foi o nosso episódio de hoje Gostou? Deixa like Se inscreve no canal Um beijo no coração Beijo a vocês na próxima Tchau Paz Olha que estátua mais linda, velho Então, dá uma olhadinha Na estrutura Dessa estátua, cara Lindo demais